Marquinhos, por que Chaco? Por que você não tá jogando com aquele Fiddle raiz? Mano, é porque o Fiddle já tá masterizado, né mano? O Chaco também, mas eu quero masterizar mais, mano E tô pensando em se pra testar o Fiddle, o Chaco de gelinho nesse game, só que vai faltar dano, mano Não sei se eu testo, galera, ó, tipo assim, nós ia fazer essa runa, ó Ó, tipo assim, ó, esse aqui com esse aqui, ó Aí secundária, mano, pode ser esse aqui de mana pra não faltar Chamo os caras, é legal pra ter dano, ou eu pego transcendência, que é bom pro late game, né mano? Tô pensando em testar essa runa, mano Chaco de gelinho é mais pra ser o Tirit? Então, exatamente, mano Mas será que não vai ser muito ruim eu ser o Tirit, não, véi? Ó, 1 em 7, 1 em 8, já pode colocar a box, mano Eu coloco aqui e aqui, tá ligado? Nice, completaram ali, mais um, coisa linda Eu não vou guardar ali não, porque tinha um Ward deles, então esse pode pegar Trinket e tirar minha Ward também, né? Bora, 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 bora Que gelo é esse, mano? É da runa Aí qualquer tipo de controle de grupo, né? Stun first, né? Ele proca o gelinho Eu perdi dano pegando essa runa, mas... Mas vai dar boa Mano, esse cara não pode fazer isso não, mano Dá um W nele aí, pai Vai pra base aí, doidão Tá pagando de gostosinho a hora dessa, fi Tá, botando pro cara pra correr ali, né, mano? Não sei se essa Lulu tinha flash ou não, mas ele podia ter saído vivo O Jin tá errando tudo Pior que o Jin tá errando bastante mesmo, mano Caralho, vocês viram o Biscoito salvando a Play, mano? Nossa, veio Biscoito na hora, mano Usei Biscoito e tive mana Aí deu boa Caralho Mas eu só vi a cabecinha, velho Nice, mano, o cara perdeu tempo Ai, morri, ele vai me prender Também que eu consegui botar box Ó o gelinho, ó o gelinho como vai, galera Ó o gelinho É, fi Novo meta aí, chaco de gelinho, ó Coitada, essa ainda tá perdendo um baita tempo, mano Ah, esse, mas vai valer a pena Vai morrer todo mundo Vou nem gastar a Ignite, nem precisa Caramba, mano O Trinda matou duas pessoas top sozinho Nós da Evobot e só ficou o Cork vivo Coitado Tem nem o que os caras fazer, mano Ixi, esse Predator, mano É aqui no bot, velho Alguém ligou o Predator Ih, é esse rapaz Nossa, todo feio jogando, hein, mano Meia, ela vai morrer ainda, velho Nossa, todo Flashei Flashei mesmo Todo duro a Líria, mano Oi Mano, então Eu acho que nem precisa Bota fé, velho Mas eu posso fazer Mas eu tô sentindo que nem precisa Calma, Jim Porque só dou teu gelinho No W e na Ultima Pra mim tá beautiful Amor não dói Paixão dói Aí Também acho Pegou Nossa, quase que o cara mata o outro aqui ainda Eita, ninguém ganha nem assistência, mano Cuidado com a bolinha Ah, mano Que sacanagem é essa aí, mano Morrer igual um Trator, mano Igual um, sei lá Morri feio Jogando Wide Rift Mano, o cara tá no LOLzinho aqui mesmo, ó Deve ter conectado 3G no PC, tá ligado? Caralho Bonitinho, né, mano? Se pareceu que, pá Tava jogando direto Estacando Qzinho e Aço Tornado, pá Mas o Chaco é esse, né Nossa, Barcove Então até agorinha, paixão Falar assim, até agorinha Pegado, hein Estunou Congelou Estunzinho Vai pra base aí, louco Sertar o gelinho nele O Cork, a Syndra só completa, mano Cadê ela? Ó Ó, estunou Só completar, paixão Não tem ult Não tem ult, né Tá bom, gostei, véi Gostei, gostei Desse gelinho no Chaco Vamos morrer com esse HP, né, mano Ixi, vou nada Ó o gelinho Que legal, mano E como eu não tô de Liandre A torre não vai ficar me agrando Toda hora Mesmo depois de dar um dano Ó, gostoso, véi Precisar tava aqui Morri Ó, e o juninho explodiu na hora certa, hein, mano Toma Gelinho tava em cooldown Mas beleza Mano, esse gelinho Ele podia não ter cooldown Tá ligado? Mas Mas aí, eu acho que ia ser muito roubado, né, mano Mas imagina se esse gelinho Não tivesse esse cooldown, mano E todo CC que você desse Nossa, o bagulho ia ser gostoso, véi Meu amigo Que ter uns campeão aí Que ia ficar fora da curva, mano Tá maluco Ah, mano Esse cara Ah, tá Acha que ele ia sair vivo Ô, esse gelinho Fica muito pica no chá, galera Muito pica, véi Que delicinha, véi Dano Dá pra ir barul mesmo Com o Django Morto, mano Se não, se quiser, véi Eu não deixo ninguém passar aqui Daqui a pouco Morri Ele tem pacote, mano Ou a Saindra mata de longe Ah, que sacanagem, hein, rapaz Ah, mano Caralho A Saindra Acho que a Saindra Não teve ângulo Range Pra apertar R, tá ligado? Pode deixar que eu seguro ali Daqui, ó Caralho O cara morreu pro Baron Brinquei com a cara do crime, né, mano Foi debochar legal aqui, mano Os caras não entenderam o legal não, hein, mano Só faz, né Caralho Que da hora esse gelinho, mano Na moral, véi Que bagulho legal, véi Olha Nossa, véi Agora acabou o jogo É só ganhar mesmo Vem então Despertar Aguenta a vontade Tudo o que foi feito De uma amizade Mas Ó, mais um Chegou? Olha, a Saindra sabe fazer aquele stun Que o Ezinha sabe fazer, mano De A bolinha só sai depois, tá ligado? Aí o cara toma stun e nem vê da onde Quer dizer, o PC novo Já chegou, paizão As configs tem aí no exclamação PC E falta só adicionar uns bagulho Que é memória RAM Que eu vou pegar hoje Quando acabar live Vou pegar a informação correta Eita, pô Tô sem útil aí Legal Ó, o Chaco tá 100% em hate, hein, mano Um roundinho aqui Que ele foi responsa Ele apresentou Temos tão pouco tempo É, não dei muito dano, né, mano Esse Chaco aqui Ele é mais útil De time mesmo de gelinho Mas que delícia, mano 26 PDL aqui Maravilhoso, mano Vou fazer agora, galera Chaco Sup de gelinho Tá ligado? Acho que eu vou fazer isso, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.